Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e estou aqui com o Motorola Edge 30 Pro Nesse vídeo quero mostrar para vocês quais aplicativos vêm instalados como padrão aqui nesse dispositivo Beleza? Então vamos lá Bom, ele vem aqui com o aplicativo de agenda, certo? Que é o calendário Vem com o aplicativo de ajuste dispositivo, onde você consegue testar funções, coisas do aparelho Consegue ver o e-mail, enfim, tem uma gama de funções com o aplicativo exclusivo da Motorola, certo? O app Box, temos o aplicativo de assistente do Google, que é o Google Assistente Ele já vem instalado aqui nesse aparelho, funciona perfeitamente, já testei tudo mais Vem o aplicativo de calculadora, certo? Vem o aplicativo de câmera E o aplicativo de câmera é esse aqui, que é o que já vem aí nos dispositivos quase todos da Motorola, certo? Esse aqui é o aplicativo de câmera do aparelho Vem também como padrão aqui o navegador, que é o Google Chrome, né? O aplicativo do Google, certo? Tem o navegador O aplicativo de configurações O aplicativo de contatos do Google Vem aqui, ó Beleza? Também vem aqui, ó O aplicativo Dolby Atomus Né? Com o aplicativo aqui de áudio da Motorola, certo? Você consegue estar configurando ele aqui Para melhorar o áudio e tudo mais Vem o aplicativo do Google Drive Vem o aplicativo do Google Vem uma gama de aplicativos do Google, certo? Como o Google Drive Do All Vem o aplicativo do GM, que também é do Google Aplicativo do Google Photos Vem o aplicativo de gerenciamento de arquivos Com o padrão de dispositivo aqui Que agora está vindo em praticamente todos os smartphones, né? Com o sistema Android Da Motorola vem todos, certo? Já testei aqui Todos têm esse aplicativo agora aqui Que é o Filizgo Que vai aplicar um ótimo aplicativo aí Né? Do Google, certo? Um dos melhores gerenciadores de arquivos que existe Pessoal Inclusive, ele ajuda demais o aparelho, né? O desempenho Liberar arquivos e tudo mais Vem também o aplicativo do Facebook Já instalado no dispositivo Mas o aplicativo do Facebook, pessoal Se você quiser remover, ó Dá para desinstalar, certo? Se você não gostar Mas ele já vem aqui instalado nesse smartphone Mas se não quiser você pode desinstalar Aqui vem o aplicativo do Google Vem aqui Google One Google Filmes Aplicativo de gravador, certo? Olha só o que interessante Já vem o próprio aplicativo aqui Para você fazer gravações Nunca tinha visto no dispositivo da Motorola Nesse aqui vem Vem esse aqui também Hello Não sei falar o nome direito Nesse aplicativo da Motorola também Vem aqui esse app de game Ok? Clicar em baixar Ah, tem que baixar algum aplicativo Para me jogar, né? Para aparecer aqui Algum jogo, né? Eu baixo E ali Ele mostra Os jogos, certo? Para me até Iniciar por ele Para ficar mais otimizado É interessante A Motorola agora Ela tinha começado, né? Ali colocar Um menuzinho de De funções Para quando você estivesse jogando Você habilitar, certo? Tipo notificação Aumentar o desempenho do jogo Enfim Agora Eles tem Um aplicativo exclusivo Certo? Que já desenvolveram aí Tem um aplicativo exclusivo Aqui no sistema do aparelho Onde você pode estar aqui Contrando os seus jogos Beleza? Aqui quando tem nenhum jogo Pessoal Não aparece nenhum Mas quando você baixar Os jogos aqui Vai todos aparecer aqui Certo? Aqui temos o menu De configurações Você pode estar Fazendo diversas configurações Nos jogos, né? O pessoal olhava muito Para bloquear a mensagem Não ficar perturbando Ele já tem a opção Para você bloquear as mensagens De ligação também Aqui várias funções Bloquear a tela Configurações de gravação de tela Para você configurar também Gravação de tela Enfim Tem diversas opções aqui Bloquear os gestos Quando estiver jogando A lanterna Não mexendo Captura de tela Tudo isso aí pessoal Para não atrapalhar Durante o jogo Ele tem aqui Certo? Para usar o brilho adaptável Certo? Para não ficar aumentando E você ficar mexendo Enfim Tudo que vai atrapalhar você No jogo Ele já tem Para você customizar aqui Certo? Bem interessante mesmo Como é que fica Você pode Intimizar o game Aqui Ele já otimiza Certo? Aqui Ele tem diversas funções Olha só Tem uma gama de funções Aqui Quando você estiver jogando Ele aparece aqui A metal brilha Certo? Diminui o brilho Volume Enfim Tem muitas funções aqui Gravação de tela Gravar a tela Aqui no jogo já Interessante Galera Colocaram diversas funções aqui Estar o tema escuro Ali stream No tweet Iluminação Bem interessante Esse aplicativo É Aqui Também vem O aplicativo Do Google Maps Ok O aplicativo Mensagem do Google Tudo isso aqui É o aplicativo Do Google Esse Esse O aplicativo Moto Que é o aplicativo Moto Ações Vem aqui no dispositivo Com vários gestos Da Motorola Personalização Tem diversos Agora aqui Pessoal Mudou bastante Antes você conseguir Personalizar Se você aplicasse Um tema Total no dispositivo Agora não Você consegue Estar Ali de um por um Você consegue Estar Customizar Ah Quero customizar Só os ícones Você vem Customizar Só os ícones Quero só Para de cores Só a fonte Você consegue Antes não dava Aplicar o tema Interessante Funções também No Android 12 Aqui tem os layouts Fonte Mudar aqui o layout Interessante Tem agora gesto Está bem completão Pessoal Aqui tem diversas Funções Aqui em gestos Tem muitos gestos Esses são os gestos Que vêm de dispositivo Para você ativar Beleza Bastante Antena rápida Câmera instantânea Vibrar Não perturbe Dividir a tela Tem uma gama De funções Tem a Play Store Tem esse aplicativo Aqui também Que eu não sei Para que ele serve Seu smartphone Pode se conectar Em outras telas De dispositivos Para curtir jogos Video chamada E muito mais Experiência Em outras dimensões Olha só Ah sim galera Isso aqui vai esperar No computador Na televisão Que tem até Uma peça Que você coloca Não enviaram Acho que nem precisa Já dar direto No PC Jogos e tudo mais Você consegue jogar Direto no computador A tela Certo Bem interessante Esse aplicativo aqui Certo Muito bom mesmo Logo mais Vou postar um vídeo Testando ele Tem um relógio Que serve como Alarme Relógio Time Cronômetro Enfim Tem aqui O aplicativo telefone Que é do Google Tem o YouTube E também tem aqui O YouTube música O Play de música Lá antigo do Google Não tem mais Agora é só esse aqui Certo E é basicamente isso Os aplicativos Que vem No dispositivo Está bem bonito Rodando Legalzão O sistema aqui Nesse aparelho Tem bastante mudança Bastante customizações Também aqui Vem no Android 12 Pessoal Ficou bonito Um aparelho E é basicamente Isso o vídeo Até a próxima Tchau Tchau